Ei, aqui, 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 aqui Kuti, qual você? Duxa na bazu Amém. Amém. Nós estamos no qualificadas à oferecer o objetivo dos filhos. O que afastamos nos sorpreens? Vamos atrás estar aqui? Mestre, sonido. Nós somos ríos, vários falos, hoje fazemos que depois está a considerederem os porטores de uma vida. Nós somos péssidos, vocês e a entregue a vida de mãe e eu sou M Uma espécie de casa. Não tem problema. Onde é a mãe de cada um dos exemplos, ela é um recebo de cada um dos parentes. Não tem problema. Eu vou receber uma espécie de casa como uma pessoa que estava louca. Não tem problema. Eu não venho. O que você está fazendo é que não está no mesmo. Você está fazendo o mesmo? Ele se reparem aqui. Ele não faz isso. A gente não pode mais atender. É que você está fazendo um só 푹 em casa. Vamos ao lado de você. Nós vamos pra você pra fazer isso. Amém? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto